Mais uma pergunta? Ah, essa pergunta é nossa! Porfa! Dúvida zero? Fala! Você falou que o samba é completamente uma relação indígena mesmo, não tem nenhum fim espiritual de desgraçar o samba, etc. Eu nunca sempre falo, vou fazer o samba. Não, assim, vou fazer o samba. O samba é que eu acho que é mega. Não, se você... Quanto mais você lê, melhor essa conversa, né? Quanto mais variada o seu repertório de escutar música, melhor você compõe. Isso, não há dúvida. Então, as cantoras do Londres, o pessoal do Ideste, o tango, a música da Finlândia, a minha linha vestindo aqui, você... Ouvindo tudo que está com a sua frente, se ouvir com atenção, aquilo entra no seu repertório. E, na verdade, você, para a música ocidental, você tem doze notas e o número um. Acabou. Porque, aritmicamente, vai somar um mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Entendeu? A melhor figura está maior. Você tem doze notas. Você vai ficar com o número um número um. E, na verdade, a gente já vem lá um pouco, porque tem quase todos aqueles microtomos, né? Já complica um pouco. Mas, aqui na música ocidental, a gente já fica doze notas e o número um, acabou. Não tem nada para você entender. Entendeu? Resuminar isso daí, de todas as formas, é difícil, né? Então, é uma coisa que você compôs. Eu nunca faço, assim, uma tradução. Eu sinto lá e tenho quatro câmeras. Nem é chato. Então, eu tenho meu quadradinho. Fecho o quadrado ali, pico ali. E, aí, sair alguma coisa que me interessa. Aquilo vem. Às vezes, aqui vai ser uma salsa. Sei lá. Entendeu? Vai acontecer. Vem de um jeito que parece que leva, que vai, que fica, que... Qual o clima? Mas, se não, não tem onde é. Não tem onde é. É diferente. Depois que você já vive, já estudou, já fez, não sei o quê, você esquece tudo. É que, na hora de tocar, vai improvisar. Você estudou aquilo, você fez a harmonia, passou várias vezes, sentou e errou ali. Você percebeu o que estava passando, não dava, mas naquela outra, ficava bacana. É aquilo. Mas, na hora de tocar, tchau. Na hora de tocar, você esquece. Na hora de tocar. É que, no momento, às vezes, vai estar muito inspirado. Não, 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 não. Não é? Muito mais se você estudar e fizer, melhor, com menos chance de ter um nível, né? Falar toda ali para cima, entendeu? Muito mais é estudar. Se você não estudar, não vai lá. Então, você tem... Você pode pegar alguém, tem uns coleguinhas aqui e falar, grava essa harmonia para mim, se você não toca harmonia ainda. Fica naquele, faz aquele loop, entendeu? Quando o bicho, né? Que já fica repetido. Aí você fica ali, vai estudando, vai errando. Ele fala, ah, essa aqui, gostei dessa. Repete. Então, você sempre tem um monte de cartilhas na mão ali, ó. Passagens de coisas que você sabe que funcionam. Eu costumo varrer. Então, eu pego acordos completamente loucos, assim, de cluster. E fico tentando achar qualquer escala que está vindo entre o próximo. São dois, só dois. Fico com aquela coisa doida, ficar levantando aquele negócio. Até uma hora que, o incrível que pareça, você acha, não há coisas que ficam, parece que a gente morre, e você achou como é, tá? A base, a conta daquele cluster ali, não é que um passa para o outro, porque é voltoso. Estou aqui. Bom. Mais alguém? Desculpa, é que você falou, eu achei muito legal, mas esse processo de realmente criar a ideia, a base, é uma coisa muito empírica, não é uma coisa que você, por isso que isso, vai sentindo, vai indo e tal, mas o desenvolvimento também é assim. Sim, porque como você tem a base, e aquilo é novo, nossa, aquilo dispara milhões de delas. Se aquilo for antigo, aquilo, uma coisa que você já fez antes, parece que você vai ver compor uma música, ela é sua. Acontece muito, né? Você fala, vamos fazer uma coisa igual, parece que a outra coisa já fez, né? Será que fica uma coisa meio broxa, assim? Mas se você, se é novo, aquilo parece que acende os leds, está tudo os leds acesos, assim, cheio de ideia para... Ai, não, mas acho que isso é meio legal. Sabe? Rola, entendeu? Acontece, mas... Aproveita, pega o celular e grava. Né? Ele tá aí, você cansa com essa resposta, com o negócio e tal, né? Mas você tem aquele registro ali. Você grava bastante? Você grava bastante? Eu gravo muito. Eu acabo com a loteria. E aí... Pô, já tá muito usado, né? Mas aí, o que fica bacana, que eu vou... Você que eu vou usar, que eu vá lá. E eu gravo um filme. Porque é de um diâno, não é só um diâno. Eu fico lá vendo os dedinhos o que eles estão fazendo. Entendeu? Não, estudo aqui. E por último tem ponto, né? Porque... Pra tirar as minhas coisas. É. Para tirar as minhas coisas. Né? Não, olha lá. Entendeu? Filmadinho, né? Tinha lá. Ninguém tem nenhuma técnica em dois lugares. Tinha lá. Me divertindo muito. Mas, põe isso? Faz tocar. Entendeu? É, por isso. Aí, chama o massagista, chega do lado, torta e fala, não, minha filha, solta. Porque o popô é muito lindo, mas tocar é dolorido. Tocar é dolorido, a performance é uma coisa que dói. Buscou o cléter, ele precisa de uma outra postura, não fiz um fisioterapeuta, é importantíssimo. Você tem que tomar cuidado até com a sua posição no instrumento, porque se você começar a não ter uma postura boa, fizer algum movimento que force, impede a circulação, você pode ter dor e isso já é um alerta para você. Tem muita gente que, às vezes, não sabe por quê, que aparece. Até no computador, você já viu gente com problema de ficar. Imagina você ficar estudando mais de oito horas por dia no piano se você não estiver bem centrado com a posição. Precisa tomar cuidado um pouco com isso. A altura, eu sempre falo, veja a distância do banco do piano, veja a altura, isso depende de cada pessoa, depende do cumprimento. Então, você tem que estar bem. Aí vai. Se estiver estudando muito pesado, cada uma hora dá uma paradinha de cinco minutos, deita um pouquinho, volta, e aí você vai embora. Mas presta atenção nisso, para não ficar com problemas. Eu tenho alguns colegas meus, eu não vou falar o nome, mas que era da minha geração, lá que estudava, eu falava para eles, vocês vão ficar um cabide, porque, na verdade, o pianista que estuda demais assim, ele fica com essa parte assim, não sei se você já viu. Tem um monte aí de bons. Parece um cabide, mas é aquele negócio do... Essa parte daqui. É engraçado e vai ficando, viu? O cara toca bem, mas eles estão meio arcados assim. É só prestar atenção na postura. Se a gente começar a olhar isso, a gente vai morrer de outro defeito, mas não com esse. Pode falar sim. A Leia falou da série harmônica. Eu queria entender como é que isso se utiliza isso principalmente. Eu nunca entendi isso de fato. Posso falar um pouquinho? Pode ter algo. A série harmônica, a gente aprende a série. Depois a gente não observa bem o que está contido ali dentro daquele contexto. Se você pegar, dá para a gente ouvir. Não sei se vocês já tentaram. Tudo isso que eu estou tocando é fruto de uma nota, é um som. Um som gerador, que a gente chama fundamental. Primeiro harmônico, primeiro da série. É o um. Ele gera uma oitava, depois uma quinta, depois uma quarta. E esses intervalos a gente aprendia antigamente, falava assim, intervalos justos. Professor de harmonia meu, muitos anos atrás. Professor, por que é justo? O senhor fala perfeito. Por que eu estou falando que é? Não vinha a explicação. Essa explicação foi ficando mais fácil no decorrer do desenvolvimento da tecnologia, com que você consegue medir onde esses harmônicos estão. Mas se você prestar atenção, você também começa a ouvir. Mas procure ouvir. Você vai ouvir uma oitava ou uma quinta. Se é dó, você sabe a série, você sabe que é um dó, é um sol, é um dó, é um mi. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Estou ouvindo um sol aí. Estou ouvindo isso aqui. Ouviu? Talvez alguém pode ouvir até isso aqui, o mi. Isso aqui já é um dó, dó, sol, dó, dó, sol, dó, mi. Não é? Já é um dó maior, não é? Então, esse acorde de dó maior, ele é fruto de uma nota. Se você continua ouvindo, se você puder medir, você vai ter a sétima aqui. Então, o acorde de dó, sétima, ele, na verdade, é fruto da execução de uma nota. E o acorde de dó menor, dó, sétima, todo mundo sabe que é um quinto grau, ele precisa de resolver. Por causa desse intervalo, que acho que vocês já estudaram isso. É instável. Esse intervalo tende a nota de cima a descer meio tom, a nota de baixo subir meio tom. Alguém tem que chegar no piano e fazer. Se não, você não vai dormir, você vai ficar faltando alguma coisa. Que é a resolução de uma nota que você deu. Em algum momento. Isso é a própria natureza. Quem criou, para mim, é o homem lá que criou tudo, ele já criou o movimento, ele criou a primeira progressão, o quinto, o primeiro. Só que você tem também... Você tem a nona também, que é um grau alto colocado nesse acorde. A décima primeira aumentada. A décima terceira. Depois é que vai começar a virar cromático. Então, a série harmônica já está mostrando para a gente que existe a possibilidade de você fazer uma progressão acorde, que é a mais comum que existe, que é o quinto grau, primeiro grau. Quinto grau, primeiro grau. É o único intervalo que se você substitui para a harmonia moderna. Você pega isso aqui, se você tocar o mi e o si bemol, a raiz harmônica é dó. Se eu pegar o si bemol, que é a mesma nota, e tocar o mi em cima, a raiz harmônica é o fa sustenido. Por isso que todo dominante que tem essas duas notas tem um substituto. Você pode fazer... Para vir para cá. Eu podia fazer só. Eu posso fazer os dois. Esse ciclo gera uma progressão que a Léa já falou, que é o dois-cinco. Você faz... E resolve. Para chegar em dó. Mas eu posso fazer também isso aqui. Fiz outro caminho para chegar em dó. São progressões de substituta. Isso tudo a gente, quando vai estudando, vai, aí você vem, não é? Posso chegar? Ou mi. São várias maneiras de você chegar. Se você muda a cadência dominante para a cadência subdominante, maior ou menor, você tem outra forma de chegar. Isso aí chama-se a história das progressões harmônicas, a origem delas, como é que elas surgiram. É um estudo também que se pode fazer. Mas comece a explicar aquilo que antes você era obrigado a seguir o que o professor dizia, levantando uma pergunta, queria dizer para você, não, eu estou dizendo para você que é assim. Não é só por isso. É como um afinador de piano. Você sabe como é que ele começa, como é que ele afina um piano? Ele pega isso aqui. O intervalo mais perfeito que tem é a oitava, depois a quinta. Então, ele pega esse lá, diapasão, aí começa, pega a oitava para baixo. Esse é o processo de afinação de piano, de padrão europeu de afinação de piano. Então, é sempre uma quinta, agora uma quinta. Depois, uma quarta para baixo, uma quinta para cima, uma quarta para baixo. Intervalos de quintas, intervalos de quartas, são os perfeitos. Aquele que você ouve não tem uma distorção nas vibrações. Entendeu? Essa tal bendita série harmônica começa a explicar muita coisa para a gente. Muita coisa. Conforme o estudo vai indo, a gente deve retornar e começar a olhar ela de uma forma diferente. Porque tudo começou aí. Então, criou uma progressão. A progressão estava, foi criada. A escala cromática foi criada porque, a partir de um determinado momento, vira tudo cromático. Você, dentro da tonalidade, você tem sete modalidades principais. Acho que vocês já estudaram isso, que é a Dórica, a Frigia, a Lídia, o Mixolídia. Só que, se você pegar cada centro tonal desse, você tem composição modal. Mas aí, o processo harmônico já não é baseado no processo tonal. é processo modal, é outra regra. Eu acho que aqui, vocês têm uma fonte, na universidade, de poder desenvolver isso. Dá para fazer muita coisa com isso. Por exemplo, o Hermeto Pascoal pega... Essas notas que alerta, eu estou tocando, eu estou tocando, estão todas notas brancas do piano. Então, o modo é Lá menor. Lá menor é o relativo menor da tonalidade de Dó. Então, a música é modal, pura, se ela ficar assim. Eu fiz uma introdução baseada nisso e ficou assim. e ficou assim. E aí, eu vou fazer uma brancinha, eu vou fazer uma brancinha, Entra a melodia. Tudo que eu toquei foi harmonias que eu consigo fazer dentro de uma modalidade, dentro de um modo. Não perde o clima, o modo é esse. Posso fazer mais movimentado ou menos movimentado. Sair do processo tonal. Entenderam a diferença? Eu não estou tocando nenhuma dominante. Se eu tocar uma dominante, aí eu estrago o modo. Então, quando você vai fazer modal, você tem que evitar. Onde é que está essa tríade dominante? Pega uma modalidade, põe uma tríade em cima de cada grau. Você fala, eu não vou usar aquela diminuta, porque a diminuta tem aquele intervalo trítono. Aquele intervalo trítono sugere uma raiz harmônica dominante, estraga a modalidade. Entenderam? Entenderam, não é? Essa ali é ser uma regra para a composição modal ou são regras diferentes para a composição modal? Composição modal. Modal pura, polimodal. Aí você vê, você vai aprendendo comendo a modal pura quando é polimodal. E pode ser politonal ao mesmo tempo que polimodal ou só modal, politonal. É uma encrenquinha boa, para quem gosta de... Mas o resultado, gente, é o seguinte, a gente não pode parar de estudar. Não pode parar, tem que estar atrás. Onde é que estudo? E eu quero aprender isso. Procura. No caso específico, né, meu, o negócio da arquitetura dos harmônicos, foi uma composição que se chama A Coisa Ficou Russa? Obrigada. E que eu queria fazer, na verdade, eu queria, aquilo parecia sino, né? Eu queria fazer uma coisa russa, porque lembrava que eu sou Petersburgo, porque tem aquele sino, né? Tem sino tudo, quanto é tamanho, aqueles pequenininhos, grandes, não sei o que, eu queria fazer o sino. E eu fiz uns acordes ali que... Vem cá, vem mostrar para eles. Eu não. Se você sabe tocar a pele, eu também. É difícil, sabe? É uma coisa complicada. É. Cadê a música? E a coisa ficou russa aí que eu vi. E só o comecinho dela, que eu falei, vem, 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 vamos com os harmônicos, bora os harmônicos, os arquivos são mediosos. E aí, quando tem uma supoliposição, tinha acordes, e eles falaram assim, mas isso soa, porque na teoria dos harmônicos, esse primeiro grau, eu não sei o que, que ele toma, logo, eu falei, tá bom. E olha que interessante, ela já escreve com três pautas, já não é duas. Você tem que dar aquele baixo lá embaixo, está vendo? As duas mãos tocando aqui, tem que fazer com que ligue e não perca isso. Ela falou de reforçar os harmônicos, né? É coisa de gente grande. Sabe aquele pedal de expressão que todo piano tem, esse tem também? Eu não uso porque eu não sei usar. Nenhuma peça que eu toquei até hoje na minha vida, acho que nem... Dentro dos estudos sinfônicos de Schumann, tem lá escrito alguma coisa assim. Mas eu consegui resolver com o outro pedal, porque é arriscado, cara. Eu tenho que tocar aquilo... A última prova do concurso da Eldorado era a peça de confronto. Cinco malucos lá, inclusive eu estava incluído, fomos para a finaia. A última peça foi... Estudos sinfônicos de Schumann, podia ser uma sonatina de escalate, pelo menos a porra. E fomos lá, tocamos. Eu lembro que acabei do Enter, aquele concurso. Mas é muito complicado. Esse pedal, então, é melhor, eu aconselho vocês a tentar pegar. Deixa lá. Veja quais são as harmonias que não vão complicar. Quase perdi. Quase perdi. Amém. O clima, se eu soubesse que ia ter que tocar isso, eu teria estudado, viu, Léo? Como diz o Ziro, saiu dos dedos. Mas, olha, é muito bonito. Aqui você tem, olha. E aqui onde você está tocando, entra numa região onde não tem mais conflito harmônico. Eu não sei onde a Léo estudou isso. Ela já sabe isso. Não choca nunca. Acertei, né? A ideia é aquele blam, 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 todo mundo tocou no cinto. Quando é bem tocado, isso é muito bonito. E aí tem que ter aqueles harmônicos, porque não são coisas superpostas, né? Na verdade, são tríades. E aí chama outros harmônicos. Isso que é legal, né? Porque fica aquela coisa gorda, linda. Parece que você está tocando um monte de coisa. Não. Ele faz aquilo e provoca os outros. É muito rico mesmo. A escrita que é a escrita. Está muito perfeito isso. A região que está com a região dos harmonias, sabe? Então, você consegue manter um clima musical. Porque a música é isso, né? Você tem que retratar o nome dele. E começou assim, no batuque ali em cima. Porque era batucando ali em cima, né? Aí, quando começou a juntar, quando eles acordam, ah, interessante, os acordam. Você tem que botar uns baixos aqui, né? Tom. Ah, ia ser o sino, porque é muito parecido. Aí, os sinos mais graves aqui. É bonito. Ela é enxerga o bem-mó. Não parece que eu vou fazer sino, não. Depois, ela pega, bota um monte de acidente na armação, né? Da clave e tudo. Aí, começa a tocar. Aí, começa a mudar todos os acidentes aqui. Os acordes que tem aqui já não... Pera, isso aqui já é bem-mó. Não, era bem-mó lá. Mas, bom, mas aqui é diferente. Mas aí, já é outra vez. Faz que nem que a Marguanieri, que ela tem feito também. Não punha acidente nenhum. Não sei se já tocaram peça dele. A armadura de clave dele era tudo em branco. Você olhava lá. Mas não fique pensando que é dó maior, não, porque não é. E nem lá menor. O bicho, a sonatina dele... Já começava em lá maior. E não tinha acidente nenhum. Mas ele gostava, acho que, de fazer assim, para não ter dois trabalhos. Ele teria que anular quando ele não queria. Acho eu. Isso eu nunca perguntei para ele. Eu não tinha coragem de perguntar isso para ele. Eu não tinha coragem de perguntar isso, não.